Fala galera, Luiz Martins aqui, hoje especial o treino, estou gravando direto da aula, final da aula aqui das 6 horas e hoje com a ajuda a gente vai gravar o treino para vocês aí de terça-feira, beleza? Então ó, primeira coisa para vocês lembrarem, a luz está boa aqui, aqui está melhor, deixa eu tirar esse negócio aqui que está muito feio só tem eu aqui, eu estou isolado, tá? Então primeira coisa para vocês, o aquecimento aí, a gente tem 3 séries de aquecimento tá? Essas 3 séries são 4 exercícios, certo? O que você quer Luana? Estou gravando aqui, ela está me atrapalhando É que agora eu estou... Ela foi a modelo dos treinos, quem gostou pode comentar, tá? O treino Para começar a receber É, e se ela tiver muito like eu pago, se não, não vou pagar, beleza? Então ó, aquecimento são 3 séries, tá? 10 repetições cada exercício Primeiro exercício tem o lunge twist, que é o avanço rodando o tronco, tá? Luana depois vai estar mostrando tudo aí, avanço rodando o tronco Depois tem o abraço do joelho, na knee hugs, no local, não precisa ser com deslocamento E aí a gente tem depois, né? Chutes alternados no lugar também E por último, o tee hip open, aquele de mobilidade que a gente faz Só com movimento dinâmico, beleza? Então bom aquecimento aí para vocês Manda um aquecimento bom para eles Bom aquecimento Bom aquecimento Tá? Natureza, tem alguém atrás aqui me atrapalhando Mobilidade galera, tá? A gente tem aqui, bora um squat, agachamento profundo No local, os dois apitos no agachamento profundo Depois a gente tem o dorsal, tá? Sentados nos joelhos, a gente alongando de lado o dorsal Aí depois a gente tem o hamstring stretch, alongamento do cadeia posterior As duas pernas fechadinhas e alongando Tá? As duas pernas fechadinhas e alongando E aí por último a gente tem o piriforme A gente abraça, tá? A perna E abraça o joelho e vai alongando o piriforme Beleza? Boa mobilidade para vocês aí Ó galera, o nosso WOD Tá? O nosso WOD, tô com uma luz aqui, indireta O nosso WOD, a gente tem 4 rounds, tá? 4 rounds? Isso, 4 rounds Fazendo 20 segundos, tipo tabata Cada exercício 20 segundos com 10 de intervalo São 4 rounds e um monte de exercício Beleza? Então o primeiro exercício Skipping, corridinha no lugar O segundo exercício é a transição da prancha Plank Transition O terceiro exercício é Burpee Depois tem abdominal canivete Aí a gente tem o Mountain Climber O novo Leg Raise Que é deitado no chão, só elevando a perna Não deixa tocar no chão A Luana fez perfeitamente, vai mostrar no vídeo aí pra vocês Linda! Uhul! Isso, isso daí não dá pra eu editar esse vídeo É, me perdi aqui Jumping Lunge Abdominal Sear Up, pode ser abimétil com as pernas juntas Aí tem flexão de braço E calcanhar no bumbum com a mãozinha pra trás Vai fazer essa sequência inteira 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10 É o meu... E obrigado galera, bom treino Até quarta-feira, hein? Falou, tchau, tchau